Algos procurados, entregues, dois, tá? Tranquilo. Se é a competência média, dá pra fazer. Procurado, deslaçado o cavalo, dá pra fazer. É, tem que meter um procurado, depois fechar o desafio. Beber o próprio Monshine, tranquilo, a média ou forte. Tocou com a banda por um minuto. Vamos tocar a baú, né? Vender Monshine. Distância percorrida com a carroça de entrega. Tá barbada. Tá suave. Tem certeza que era perto? Tem certeza que era perto. Cadê? Tinha visto um pássaro aqui. Não dá pra limpar aqui, não. Não dá pra limpar aqui. Não puxam, Clive. Vai, pelo pecho. O que é isso? pegou? putz só nos lugarzinhos medonha sobe tá suave por aí, ô brinando tem que usar o bagulete? ok aqui, ó cravar cravar o túnel mais perdido aqui é isso? ué sim, sim, um dia quando tu pegou também me aconteceu peraí que eu vou no garoto tem um ponto certo boa boa tá só e Carta? Na boca do gol. Olha lá, já interrompeu a produção do creeps. Homem não tem nada. Aqui é com o detector? Não. É aí não? Ali. Já, já, catei. Três de pausa. Deixa eu ver aqui como é que tá o tempo. Dá pra fazer? Dá pra fazer? Ah, tem que comer. Fome não. Preguiça eu tô, mas tem que comer. Dinheiro. Tem, mano. Fodido. Ah, eu que tenho que puxar? Como é que era? É um médio que tinha que fazer, né? Então é o médio e esse. Ok. Ok. Ahm, relaxada aí. Nossa. O que tem? Deixa eu ver se eu consigo marcar ali. Ok. Ah, sim Ah, errei o caminho Acho que não está muito bem Chegou no caboclo? Está fugindo? Um, peraí Um, peraí Um, peraí Um, peraí Um, peraí